O presidente do Conselho Italiano, Mário Monti, declarou no sábado que tem a intenção de deixar o poder, assim que for aprovada a Lei de Estabilidade Orçamentária na Itália. A notícia foi dada horas depois de seu antecessor, Silvio Berlusconi, ter anunciado que seria novamente candidato ao cargo de primeiro-ministro. Berlusconi deveria se aposentar, como qualquer pessoa aos 75 anos. Sério, depois do que aconteceu com a Europa, com Angela Merkel, na verdade ele só quer buscar vingança. É um retrocesso, infelizmente, é a nossa atual situação. Precisamos de coisas novas, não isso. Estamos dando marcha ré. Essa é a realidade. Berlusconi surpreendeu ao anunciar que pretendia se candidatar às eleições legislativas de 2013. Em outubro de 2011, o Cavalieri teve de ceder à pressão política e dos mercados financeiros e entregar o poder a Mário Monti. Rouco, antes de anunciar que vai deixar a chefia do governo, Monti pediu à classe política que continue com as reformas. O mandato dele acabaria de qualquer maneira em breve. As eleições legislativas na Itália devem ser realizadas em março ou abril.